Caralho, eu sempre desafinei, eu nunca dei certo. Caralho, eu nunca dei certo. Eu tenho 4 milhão de seguidores, levanta aí. Fala, velho. Dois gigantes, dois gigantes. Olha, ele é maior que eu, mas ele é desafinado, ele não sabe nada. Então eu sou Pedro Bento, você é da estrada, Ramas Pérez e Celino. Então vamos lá. Conheço o primeiro, mas eu entendo, não é de futebol. Então vamos lá. De futebol eu entendo. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó, pra uma casa meia de futebol. Eu moro lá no deserto, sem vizinho de cipó. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó. Ele faz só a primeira frase. Alguma você sabe inteira, do Vitor e o Leão. Não sei nada. Do Vitor e o Leão. Vai. Ele é bonitão, ele tem cara de goleiro. Não, mas eu não... Vamos lá. Uma, dois, três. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó. Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Você não sabe, meu rurururur. Eu não sou o enganador, ele me copia. Milton é do sul de Minas, adoro o pessoal do sul de Minas, mas ele é o mineiro fajuto, é o mineiro paulista. Não vamos colocar isso no vídeo, não vamos colocar isso no vídeo, por favor. Não, essa região eu não conheço. Tenho conhecido. E o Denilson Show da Band fala que você é bonito igual o George Cumanin. O Denilson Show da Band fala que você é bonito. O Denilson é bacana. O Denilson é falso. O Fernando Belo. O Denilson é bacana. O denilson é bacana. É o que eu já vim no processo, é verdade. Esse aqui ele não gosta de falar, né? O meu primeiro é o seguinte. Ele não fala. E ele não fala. É a bíblia do futebol. Quatro milhões e meio. Eu vou assistir esse cara falar. De tanto que ele não conhece os jogadores. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó. Pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Você não sabe, meu rururur. Tem que ser um bom canal